Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o KKF, Faleiogudu! Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, dessa vez aqui trocando a fonte, né? A fonte já está ali no chão, a Corsair CS850M, e minha máquina está aqui, só que ela está ligada. Ela fica aqui no canto da escrivaninha, como vocês podem observar aí, tem bastante ventilação, etc. E ali, a quantidade que está rendendo de bitcoins ali por dia. Chegou a 6 dólares, tá bom ali, o importante é aqui embaixo, 6.62, mas tá bom, cara, está uma média aí bem boa, de 5.80, etc. Eu vou ali agora desligar a máquina, não vou conseguir filmar, mas talvez só mostrar para vocês como é que estão os cabos internos, etc, as partes mais fáceis. Porque, cara, vai dar uma trabalheira ficar gravando, mas talvez eu deixe aqui, eu acho uma posição que vocês enxerguem, né, eu mexendo na máquina, tá? Vou desligar a máquina aqui, né, pelo desligar mesmo do Windows, não tenho esse costume, minha máquina vai ficar ligada aí 24 horas. Agora que vai ser a parte do trabalho, cara. Sério, vai dar muito trabalho fazer isso. Tem um monte de cabo lá, eu não vou me preocupar com os cabos agora, só vou ir tirando lentamente. E vamos nessa. Esse papelãozinho aqui, cara, é para não cair sujeira ali, na parte de cima. Aí, a máquina já desligou. Talvez eu pause o vídeo e eu volte depois, tá? Por quê? Porque simplesmente... Tem que tomar cuidado com os cabos aqui, né? Eu tenho que trocar essa tomada aqui também. Eu comprei um filtro, um filtro de linha aqui, ó. Paguei 50 anos esse filtro de linha, cara. Vem 10 tomadas, né? Mas, enfim, né, vou tirar aqui os cabos. Depois eu vou montar tudo certinho, bonitinho de novo. Os cabos aqui, cara, fica tudo certinho. Porque eu sou bem organizado com relação a isso. Então não tem problema aqui. Cabo de rede. Cabo do monitores. Bem tranquilo, cara, para tirar os cabos aqui. Eu gosto de como está aqui atrás. Só não consegui ou não lembrei para mostrar para vocês agora, né? Esse granite, cara, é muito pesado, velho. Ah, meu Deus do céu. Pronto. Já está tudo liberado ali. Cara, está uma poeira essa porra aqui. Aí, ó. O que eu vou fazer agora? Talvez eu vá lá buscar meu aspirador. Mas eu vou ver ainda se está em um estado para fazer uma limpeza aqui interna. Vou mostrar primeiro para vocês a primeira parte dos cabos. É óbvio, eu vou ter que desparafusar a fonte, isso dá trabalho. Vocês talvez nem estejam enxergando o que eu estou fazendo. Eu vou ter que regular aqui esse negócio aqui. Eu vou ter que inclinar bastante. Então, assim, eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui, galera. Só que eu não sei se vai dar certo. Se não der certo, o celular vai cair no chão. Se cair no chão, tipo, fodeu. Eu acho que a gambiarra vai ficar melhor assim, né? Ou não. Ou... Estou tentando achar uma posição aqui, mas não sei se vai dar boa. Mas eu vou ficar mexendo aqui no PC. E vamos nessa, certo? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A questão de poeira. Ligado aí por oito meses. Vamos ver se tem bastante poeira aqui. Ou não, né? Aí, ó. Não parece que tem muita poeira não, cara. Tem o normal da poeira, hein? Olha lá o... Ah, como é que tá o dissipador, ó. É uns pelinhos ali. Aqui, ó. Eita, caramba. Caiu aqui o celular. Escorregou a do suporte. Ah, meu Deus do céu. Aí, ó. Eu não tinha visto como é que estavam as fãs. Vamos ver se eu consigo... Dar uma nitidez aí, ó. As fãs da placa de vídeo, ó. Tudo cheio de poeira. Faz oito meses que tá assim, cara. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar para dar uma limpeza por cima. Não vou abrir nem nada, né? Não sou maluco. Né? Aqui, ó. Por dentro... A fonte, cara, é a que tá mais limpa. Sério. A fonte é a mais limpa. Aqui é a parte dos HDs, ó. E a placa-mãe também tá bem tranquila, cara. Nossa, eu pensei que ia estar mais cheio de poeira. Né? E daí eu vou cortar e daí já vou mostrar montado, tá? Com a fonte nova. Aqui, ó. O roteamento dos cabos atrás. Do meu PCzinho aí, ó. Fica tudo assim, ó. Esse cabo azul aqui, ó. Ele é ligado direto na placa-mãe. E ele vem da parte de cima lá. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Ele é ligado ali, ó. Tem uma entrada... Ah, como é que é o nome dessa entrada aqui, cara? Eu não lembro. Eu vou tirar aqui para vocês. Ele não tem aperto nem nada. Mas é... Uma entrada bem... Tipo USB 3.0. Mas é uma entradinha, cara. Que nem eu sabia que servia para isso. Essa entrada aqui, cara. Sério mesmo. Agora eu quero ver colocar essa porra aqui, mano. Ah, só com jeito. Senão eu entorto o espino. Tcherto. Vou ter que tirar a placa de vídeo. Claro que eu não vou fazer... Não vou tirar ela assim, né? Senão, porra... Cai a droga da placa ali e fode tudo. Mas dá para ver, cara. Que a placa fica puxando por causa desse parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui, ó. Ele puxa para baixo. E o gabinete, cara. Ele faz com que a placa fique assim, ó. Solta. Lá no canto... Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, ó. Vocês estão vendo a minha pinagem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu sempre dou uma empurradinha aqui. Porque a placa, ela solta. Ela sobe um pouco, né? Por isso que tem a trava. Mas enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar como é que fica com os novos cabos, ó. Aqui é bem feio, né? Só que não tem poeira, cara. Opa, tem uma poeira aqui, sim. Eu vou tirar essas poeiras malditas que tem aí. E eu volto daqui a pouco. Vou tentar deixar pausado o vídeo. Se não der, cara. Não vou mais gravar nada. Vou gravar só no final. E aqui eu vou deixar no pause. E vamos ver se vai dar certo. Então eu vou desmontar. Vou limpar aqui. Vai demorar um tempo pra caralho isso daí. Aí gravar e eu fazendo limpeza é coisa chata. Né? Eu vou primeiro tentar desmontar aquela fonte ali. Já montar outra e fazer a limpeza superficial aí, etc. Pelo menos das coolers ali que estão todas sujas de poeira mesmo. Que dá pra tirar a poeira no dedo, etc. Ou pra só puxar com o aspiradorzinho mesmo ali. Não bater que nem uma porra louca. Mas só puxar com o aspirador. Beleza? Então até daqui a pouco. Vou deixar no pause aqui. Então pessoal, só voltando aqui. Segunda parte do vídeo. Já tirei. Olha só a diferença. Né? Da fonte semimodular. A diferença é que tá dos cabos ali, véi. Liguei tudo. Espero não ter esquecido absolutamente nada. Né? Assim espero. Deixa eu mostrar aqui na parte de dentro agora. Se não cair de novo, né? Limpei. Passei o aspirador ali. Troquei a pasta térmica. Os cabos estão mais... Acho que é melhor eu colocar um pouco mais pra trás aqui, né? Vocês percebem aqui que tem esse cabo aqui que vocês podem falar. Ah, mas esse cabo líquido ali tá sobrando. Bom galera, aqui vai vir outra placa, né? O meu único medo, cara, é aqui ó. Que esse componente ali, ó. Esses dois cabos aí que vocês estão vendo. Esse cabo aqui e esse cabo aqui, ó. Por causa do diâmetro da placa. Entendeu? O que que acontece? Eu medi, né? Na chave. E se eu medir aqui, ó. Ele dá uma certa distância. Tá? Olha lá. Vou medir aqui, ó. Né? Ele dá até aqui, ó. Então se a placa de vídeo encostar aqui. Ela vai vir mais ou menos até aqui, ó. E chega bem certinho na parte do cabo, ó. Ou seja, esse cabo aqui. E esse outro cabo aqui, ó. Eles podem pegar. Mas eu vou pegar uma mini, né? Uma GTX 1070 Mini. Então espero que eu não sofra com esses cabos. Mas tá aí, ó. Não mudou muito. Continua aberto a questão de ventilação. Essa parte aqui só que ficou meio estranha. Meio ficou feião lá. Pra parte de trás. Mas, no mais, tá aí, ó. Eu vou passar o aspirador aqui de novo. Né? Na parte frontal. Que vocês veem que tá manchado ali de poeira. Mas, cara. É o que deu pra fazer com os cabos, cara. Agora eu vou fechá-lo. Vocês vão ver aí eu finalizando o fechamento. E acabou. Espero que fique funcionando. É que eu tenho uma poeirinha aqui, ó. Só passar a mão aqui mesmo. Já é. Eu só tive que trocar a pasta térmica. Porque eu tive que tirar o dissipador. Do equipamento. Né? Vamos ver se ele vai... Vai chiar aqui pra... Pra entrar. Esse gabinete, por mais que ele seja largo, cara. Infelizmente. Ele ainda deixou a desejar nessa parte aqui, ó. E ficar meio que uns calombos. Aqui, dá pra meio que sentir, sentir. Essa parte aqui, ó. Não... Não tá bem... Reto. Sabe? Mas olhando assim. Em medida e pegando, tá bom. Né? Fazer o quê? Paciência. Certo? Eu não esqueci de conectar nada lá dentro. A princípio conectei tudo. Inclusive o HD que eu esqueci da outra vez, né? Outra vez foi o sufoco. E só a questão da pasta térmica ali que... Se chegar a mais de 75 graus no processador, eu vou ter que começar a trocar a pasta térmica direto, tá? Eu tenho ali as medições de quanto que fica, geralmente, o... O processador em temperatura, placa de vídeo em temperatura. E eu espero que, cara... Fique frio. Porque eu passei uma... Em Plastec, né? Que é essa pasta térmica aqui, ó. Certo? Né? Mas dá pra ver que diferente delas, assim... A diferença vai depender mais da fã mesmo. Bom... Eu vou ficando por aqui. Vou só terminar de conectar os cabos ali. Mostrar pra vocês, né? A nova regra e tudo mais. O filtro, na verdade. Né? Não... Eu chamo de regra, mas enfim. Isso é meio que indiferente. E acho que é isso. Por hoje, chega. Se você gostou do vídeo, curta. Compartilhe. Tá aí a nova fonte. Assim que chegar a GTX, eu vou mostrar a instalação da Mini GTX 1070. E é isso. Então, um forte abraço aí pra todo mundo que acompanhou. Tá montado aí, finalmente. Os cabos estão tudo certinho. Aqui a parte de trás, ó. Tá bem tranquilo. Vou só passar ali o aspirador de pó na parte da frente que faltou mesmo. E é isso. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Se inscreve no canal. Até o próximo. E foi! Agora foi de verdade. Deixa um like aí, hein?